Olá, meu nome é Vanusa Cunha, eu sou cirurgiã dentista há 13 anos e eu sou de Recife, Pernambuco. Eu já fazia ortodontia há mais de 10 anos. Eu senti a necessidade de ter algo mais confortável, algo mais estético, algo mais previsível para o meu paciente. O curso, na verdade, eu conheci através da internet, do Instagram principalmente, e das chamadas que eram feitas e que me chamavam muita atenção pela dinâmica do curso, pela praticidade, pelos conteúdos que seriam dados. E, para mim, seria importante eu ter o conhecimento da forma como seria passado para mim. Então, eu achei bem interessante e achei que valeria a pena investir. Ficou um resultado financeiro bem mais agradável. Técnicas de venda, técnicas de marketing, que para mim foi fundamental. Eu não aplicava o marketing dentro do meu consultório e hoje eu aplico, até porque no curso a gente é estimulado a isso. E eu achei isso fantástico. E hoje eu aplico o que eu não fazia antes. Eu tinha muita vontade de saber a técnica. Já no meu primeiro caso de alinhadores, o dinheiro do tratamento foi suficiente para já pagar o curso e ainda sobrou. Não tive dificuldade nenhuma de acessar o curso. E muito menos as aulas ao vivo. Eu faço o meu cronograma, o meu agendamento, e deixo sempre o horário para assistir as aulas adequados à minha rotina. Então, eu não tive problema. A questão é você priorizar. Se você prioriza, então você tem aquele tempo para fazer aquilo que você acha que é fundamental e importante para o seu conhecimento, para você crescer, para você aprender, adquirir novos conhecimentos. Então, você adequa a sua rotina e os seus horários para aquilo que é importante para você. Então, não sentir dificuldade, porque para mim é importante. Quanto mais conhecimento eu adquiro, melhor. Cursos online foi a melhor experiência que eu poderia ter durante a pandemia. Eu não imaginava que curso online funcionava tão bem e que curso online fosse tão importante, dinâmico. Eu adorei. Adorei. Não tenho nada o que dizer de curso online. O curso de alinhadores promove ao dentista uma perspectiva melhor de tratamento com descrição, com previsibilidade, com conforto. Tudo que a outra ortodontia não poderia oferecer ao paciente. Fazer o curso de alinhador muda o dia a dia do ortodontista. Fazer o curso de alinhadores é fantástico. Em todos os sentidos, ele muda completamente a rotina clínica do consultório. Em tempo, em dinâmica, o paciente se sente melhor usando os alinhadores do que com conforto. É outra realidade. O curso eu super indico. Eu sou fã de carteirinha.